Se você pular esse vídeo vai perder a única chance de ficar milionário na sua vida com apenas 19 anos Meu nome é Cretina, eu sou da Empiricus, a empresa mais conceituada no ramo da bolsa de valores Eu investi 50 centavos há 3 dias atrás e hoje eu tenho 7 milhões de dólares na minha conta corrente no Banco do Brasil Se você quer se tornar uma pessoa de sucesso como eu, invista na Empiricus Ele vai te ensinar como transformar 50 centavos em 7 milhões de dólares em apenas 2 dias Então não perca tempo, clique no botãozinho aqui embaixo e se inscreva para não perder a edição gratuita que vou mandar para você Provando e mostrando como eu consegui transformar 50 centavos em 7 milhões de dólares em apenas 2 dias É, simples assim Eu vou mandar para sua casa uma apostila com as melhores dicas do mercado Tudo totalmente gratuito Você só vai pagar o frete Exemplo, se você mora em Muzambinho e não quer perder a oportunidade de ficar milionária Eu vou mandar para você uma apostila gratuitamente Para você entrar no clube das madames Para você ser mais uma milionária igual eu Cretina É totalmente gratuito Eu vou mandar para você uma apostila com mais de 12 folhas explicando passo a passo É simples assim Você só vai pagar o frete para Empiricus O frete daqui para Muzambinho são 12 mil reais Você não é burro? Deposite na conta Assim que o comprovante chegar aqui, a gente manda para você Venha você também fazer parte da alta sociedade do Brasil Essas pessoas tão inteligentes que tem no Brasil Não vão perder essa oportunidade de ficar milionário em apenas 2 dias É simples assim Venha para Empiricus Eu sou Cretina Eu sou Cretina